Oi gente, hoje eu trago pra vocês vídeo de penteados! Eu peguei uma ideia de uma seguidora, juntei com ideia minha e com outra ideia também que eu tinha, né? E aí o que que virou esse monte de ideia? Hoje eu trago pra vocês penteados presinhos elegantes, pra cabelo cachado curto. Se você tem o cabelo cachado curto e acha que não tem muitas opções de penteados, eu estou aqui pra te provar que não, porque o meu cabelo tá muito curtinho aqui atrás e eu consigo fazer vários penteadinhos. É só você ir adaptando, usando muito grão, porque dá certo. E dá pra fazer penteados elegantes e pro bad hair day, tá? Porque essa era uma outra ideia também. Penteados pro bad hair day, pra quando o cabelo não tá legal, né? Hoje eu tô aqui no coque, então vai dar certo. E algumas seguidoras estavam pedindo penteados mais elegantes, que dá pra usar no trabalho, no dia a dia, que fica com aquela cara assim de, sabe, você fica elegante, fica sofisticada, mas pro dia a dia também. E ao mesmo tempo a gente vai usar a criatividade, porque são penteados fáceis, simples, mas que com os acessórios a gente vai incrementando, tá? Então são penteados presinhos, elegantes, criativos, fáceis, lindos, pra você arrasar. Já compartilha esse vídeo com uma amiga cacheada ou não, né? Uma amiga que ama penteados e bora! Seguinte, eu vou soltar aqui o meu cabelo. Tcharam! Olha a situação, gente. É porque ontem eu fiz um penteado bem presinho, e era um coque ainda, e o cabelo está, hoje, não tem jeito de usar solto, né? É por isso que esses penteados salvo. Então, vamos lá. Eu vou começar com o penteado, o cabelo fica mais de lado. Então eu vou começar dividindo aqui com o pente, já tá meio que dividido, eu acho. Uma dica, gente, pros penteados ficarem elegantes, é você ficar atenta aos acabamentos, fazer aquele penteado mais arrumadinho, sabe? Que não fica muita coisa solta. Aqui, eu vou já aplicando um gel. Venho com essa escova aqui, ó, fazendo isso aqui. Depois, eu quero trazer um outro vídeo aqui pro canal, de penteados elegantes, mas com o cabelo mais solto, sabe? Tipo, com o cabelo finalizadinho, bonitinho. Penteados que mostrem mais os cachos, sabe? Eu quero trazer ainda. Porque é um mito isso de que, ah, pra ficar elegante, você tem que esconder os cachos. Gente, isso não tem nada a ver. Então, a ideia desse vídeo não é mostrar, tipo, ah, é só porque eu tô fazendo penteados presinhos que eu tô ficando elegante. Não é por isso. Tanto que existem penteados presinhos que não fazem parte do estilo elegante, né? Então, por isso que depois eu quero trazer esse outro vídeo com penteados mais soltos, tá? Porque vocês vão ver que uma coisa não tem nada a ver. Vou pegar mais um pouco de gel. E aí, desse lado de cá... Gente, olha só. Sério, meu cabelo mudou muito. Eu vou fazer um torcidinho, quase que um topete, sabe? É um torcidinho mais grosso pra ficar estilo um topetinho mesmo. Pegando bastante, mexe aqui, ó. Bom, tão vendo? Pego bastante cabelo. E aí, eu vou prender aqui com grão. Se o cabelo tivesse bem finalizado, né, arrumadinho, a gente poderia deixar ele solto, prender aqui e tal, ia ficar até bem vintage. Mas agora eu vou fazer um coque baixo. Vou pegar um elástico. Agora eu vou prendendo com grãos, pra deixar o coque mais arrumadinho. Vou pegar um pouco mais de gel, aplicar aqui. Vou pegar o pente. E aqui, vou dar uma leve puxadinha, assim. E aqui, agora eu vou dar um acabamento. Vou pegar grampo. Vou firmar mais aqui, ó. Encaixo o grampo, assim, pra dentro, escondendo ele. Vou fazer um baby hair. Agora, eu vou colocar essa tiara aqui, ó. Confesso que, pra usar esse penteado, eu mudaria o look. Eu colocaria um look mais despojado, talvez com uma pegada mais moderna, mais descontraído. Porque esse tipo de penteado preso, ainda mais com acessório de pérolas, pode envelhecer, sabe, o look. Então, tudo que é do estilo elegante, dependendo das misturas que você coloca, pode passar essa imagem, tá? Então, tem que saber dosar. Principalmente quando se junta muito do elegante com o romântico. Dependendo do estilo das peças que você coloca, pode envelhecer, sabe? Então, aqui, eu mudaria o look. Colocaria, talvez, algo mais aberto aqui, sabe? Talvez mudaria o brinco. Ou até a tiara, colocar uma tiara mais descontraída. Ó, tem essa tiara aqui, que eu acho que dá muito certo com esse penteado. Só que eu acho que não dá certo com esse look. Mas, ó, ela é linda. Uh, acho que ficou até mais bonito. O próximo penteado, eu vou usar este aqui como referência, que é um penteado pra cabelo liso, mas eu vou tentar adaptar. Eu vou aproveitar essa repartição aqui ao meio. Vou pegar um pouquinho do gel. Vou aplicar aqui. Vou puxando assim, ó, com o pente. E vou fazer um leve topete aqui atrás. E fazer isso aqui, ó. Dependendo do seu tipo de cabelo, você pode usar um... Aqueles negocinhos pra dar volume, sabe? Donut. Mas a ideia é ser algo, tipo, prático pro dia a dia. Então, não precisa fazer nada muito elaborado. É só puxar, assim, a mexinha. Passar um pouquinho de água aqui pra ajudar. Passar esse escovo aqui. Vou fazer um leve torcidinho aqui. E vou prender aqui atrás com grato. A mesma coisa do outro lado. Gente, cancela esse torcidinho que eu fiz. Nada a ver. Não tem esse torcidinho no penteado de referência. Ok, que a gente não vai fazer 100% igual, né? Porque não tem jeito. Mas eu acho que esse torcidinho aqui não tem nada a ver. Então vamos fazer mais retinho. Vamos ver se vai dar certo. Tem esse penteado. Simplesmente prender aqui. E se eu já fizer o coque? Deixa eu ver. Acho que é mais assim. Tá. Vou testar desse jeito. Já fazendo o coque direto. Vou já fazer um coque baixinho aqui. E vou prendendo com gratos. Uh, acho que eu vou gostar desse penteado, hein? O topete aqui, ele já tá sumindo, né? Vou dar uma puxadinha a mais aqui. Por isso que se você quiser um topete mais alto, aí tem que usar aqueles donuts. Mas a ideia aqui é ser algo mais simples, mais fácil pro dia a dia. Até um topete muito alto pro dia a dia, acho que não dá certo. E aí você pode usar assim, mas eu acho que dá mais certo com algum acessório. Eu vou pegar uma tiara que eu tenho aqui, eu acho ela um pouco demais. Mas lembra o acessório da referência, da foto como referência que eu coloquei aí. Fica bem princesa, assim, bem romântico. Não faz tanto o meu estilo. Tipo, eu não usaria assim. Mas eu sei que tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta muito desse estilo de tiara. Então eu quis mostrar aqui pra vocês essa opção também. Outra opção mais neutra é essa clássica aqui, marrom, que eu amo. Pra quem também gosta dessas tiaras altas, ó. Eu não curto muito essa aqui. Nesse penteado aqui, ó. Ah, essa daqui eu vou curtir, tenho certeza. Olhem só, gente. Fala sério. Isso aqui pra uma festa, pra um evento. Fica muito chique. Gente, essa aqui eu acho que fica muito patricinha. Mas quem curte... Não sei por que eu acho essa tiara tão patricinha. É porque eu acho que esse som de azul combinaria com cabelo doiro. Tipo aquele estilo de filme, sabe? Não sei explicar. Sempre que eu olho pra essa tiara, eu penso nisso. Não sei como eu conseguiria usar ela, sabe? Outra opção mais pro dia a dia. A tiarinha de palha. Ó, fica linda, fica um charme. Essa verde eu amo. Ai, gente, me contei qual a favorita de vocês. Fico na dúvida. Ai, eu amei a verde também. Tá, eu poderia ficar aqui colocando vários acessórios. Mas é só pra vocês verem como o acessório faz toda a diferença. Muda completamente. Agora, eu vou tentar fazer um coque alto partido no meio. Seguindo mais ou menos essa referência. Não sei se vai rolar no meu cabelo, se vai dar certo. Mas eu vejo que tá super em alto, então eu quero tentar. Eu não sei se faz parte exatamente do estilo elegante. Mas, dependendo do look, assim, do acabamento que fizer, pode ficar elegante sim, né? Se ficar bem alinhado, bem presinho e tal. Pois então, vamos lá. Não vai dar pra ele ficar aquele coque mais alto do mundo. Tipo, aqui assim, né? Ele fica alto, mas não é aquele mais alto. Igual eu costumo fazer às vezes. Então, a gente tem que encontrar este meio termo. Vou puxando aqui pra trás. Eu vou prender primeiro, depois eu faço os acabamentos. Agora eu vou prendendo com grampo. Os grampos são os aliados de quem tem cabelo curto. Vou pegar o gel. Esse gel, ele dá uma espumada, sabe? Eu tenho que ficar espalhando pra ele não ficar esbranquiçado. Ó, agora o pente, que vai ajudar aqui a dar o acabamento. Gente, aqui daria pra fazer um truque, que seria o seguinte. Tirar uma mecha aqui, né? Tipo, deixar a mecha separada antes de fazer o coque. E aí depois vir colocando essa mecha aqui assim, sabe? Prender ela lá atrás. Daria certo? Daria. Só que aí eu acho que já fica um penteado mais estruturado. Tipo, daria mais trabalho. Seria um penteado talvez mais pra uma festa e tal. Não tanto pro dia a dia. Demoraria mais pra fazer também. E a ideia aqui, né? Que vocês pediram, são penteados elegantes pro dia a dia, pro trabalho. Então a gente vai adaptando. Mas pra ficar bem aquele efeito assim, partido no meio e o coque alto, eu poderia tirar aqui as duas mechas, né? Dividir elas e fazer isso que eu falei com vocês. Pegar uma gelatina. Ai, gente, minha gelatina tá acabando. Eu até queria ter usado gelatina mesmo, em vez de gel líquido, pra puxar aqui. Porque eu acho que ia ficar mais firme. Mas ela tá só no finzinho. Dá pra fazer só baby hair. Preciso comprar outra. Gente, eu curti. Eu gostei. Eu acho que aqui fica legal. Eu não sei se fica legal o tiara. Deixa eu tentar experimentar alguma. Hum, gosto. Aqui, eu acho que fica legal puxar uns fiozinhos. Só que aí, já não fica mais tão elegante. Tipo, não fica mais tanto no estilo elegante, sabe? Fica, talvez, no estilo mais despojado. Aí eu vou vir com o modelador. Ai, eu amei com os fiozinhos soltos. Diferir bem mais. Sem acessório, com os fios soltos. Agora eu quero saber qual o penteado favorito de vocês. Um, dois ou três. Parece que foram mais do que três. Mas é porque os acessórios vão mudando tudo, né? Os acessórios, esses detalhes, os acabamentos. Então, acaba que são mais do que três penteados. Quero convidar vocês a serem criativas também, sabe? Eu quero deixar essa dica principal. De ser criativa, mudar um detalhe, mudar outro. Mudar o acessório. Não só os acessórios de cabelo, mas os acessórios tipo brinco, colar. Tudo isso também muda o look. Sejam criativas. Aproveitem aí essas ideias de penteados presinhos, fáceis, elegantes. Pro dia a dia que vão salvar aí o bad hair day. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Ah, compartilha esse vídeo com a amiga que também ama penteado. Fui!